Música Tá começando este choque bem marcado Bem bonito e segurado e muita história pra contar Barbosa Lessa é cultura e tradição Correio grande de antalho e faça agora a narrar O quero, quero que cantar pelo recorro Tem que nelas os pampas, a manchela que leu E o negrinho que chorou no formigueiro Ilumina com as velas o caminho a se encontrar Ah, São Pia do Sul Barbosa Lessa é tradição que não se esvai Ah, São Pia do Sul No empalho deste choque, eu, a gente vai Ah, São Pia do Sul Barbosa Lessa é tradição que não se esvai Ah, São Pia do Sul No empalho deste choque, eu, a gente vai E quando sobra o menino pelo barco Chapa do aganchada, você sofreu escutar Tem onde são o capinteiro e o pampiano Estes vandeios dos ventos estão sempre a soprar Eu nasci por causa dele, por embrago depois Chapa do aganchada, você sofreu escutar O chapa do aganchada, os jovens do Brasil Só trajetória é cercada a negrismo Tanto sentido pra vida e ao tradicionalismo Ah, São Pia do Sul Barbosa Lessa é tradição que não se esvai Ah, São Pia do Sul No empalho deste choque, eu, a gente vai Ah, São Pia do Sul Barbosa Lessa é tradição que não se esvai Ah, São Pia do Sul No empalho deste choque, eu, a gente vai Ah, São Pia do Sul